Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a mitoschmerx, ou a chamada dor do meio, ou dor no meio. Essa palavra de origem alemã, então, ela vai descrever uma dor súbita e constante de intensidade variável que ocorre em torno de 20% das mulheres. Essa dor pode aparecer subitamente e normalmente vai se atenuar após algumas horas. Entretanto, em algumas mulheres, ela pode durar por dois ou três dias e, em casos mais extremos, perdurar até o final do ciclo. Bem, ela está presente no meio do ciclo e ocorre na região inferolateral do abdômen e vai ser causada pela liberação do gameta feminino, o processo de ovocitação ou, como é chamado popularmente, de ovulação. Em algumas mulheres, a sua presença faz com que ela possa, inclusive, identificar em qual ovário ovocitou. Lembrando a vocês que a ovocitação é um processo que ocorre ao acaso. Então, ela pode ocorrer num ovário ou no outro e ela vai acontecendo de um ciclo para o outro assim. Ela pode acontecer do mesmo lado, mas tem uma chance de ocorrer num lado, no outro lado, no ciclo subsequente. Bem, então a menina, quando ela tem essa dor, em alguns casos ela consegue, inclusive, indicar qual ovário está ovocitando. Essa dor pode ser acompanhada ou não de sangramento. E esse sangramento vai fazer com que ocorra uma pontuação, algumas gotinhas de sangue na calcinha. E para muitas meninas, essas gotinhas vão ser indicação errada, é claro, de que ela está numa outra fase do ciclo, na menstruação. E aí, muitas meninas acabam falando da possibilidade de ficarem grávidas enquanto estão menstruando, o que vocês sabem muito bem que não é verdadeiro. Bem, essa dor é uma indicativa que a gente chama secundária do período fértil. Existem outros sintomas muito mais expressivos, que são os indicadores primários, como a temperatura basal, a presença do muco cervical, da posição do colo do útero, que são os chamados sinais primários que indicam a ocorrência do período fértil. Como é um processo, essa mitoschmerx, é um processo que ocorre apenas em 20% das meninas, muitas vezes ele é de pouca utilidade para a maioria das garotas. Bem, até a próxima, pessoal. Forte abraço! ... Obrigado.